Em primeiro lugar, a gente agradece a Deus, porque está regularizando as coisas, esses terrenos todos. E agradecer a nossa secretária Selma, juntamente com toda a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Então, é uma secretaria que vem trabalhando muito, a Letícia também cuidando dessa documentação. E o que a gente ficou contente com a equipe da Selma? Que prorrogou para maio. Isso vai ser muito bom, porque as pessoas vão ter tempo. E a gente quer dizer a população, aqueles que têm esses IPTU atrasados, pode conseguir 95% de desconto. Isso que é mais importante, que você vai ter uma documentação, uma casa, um terreno regularizado, que você pode negociar futuramente também para alguma coisa melhor, alguma coisa assim, dizendo a respeito dos seus imóveis. E o dinheiro está aí para ser investido em saúde, educação, estradas. Então, o IPTU é a arrecadação principal da prefeitura. Então, a gente fica muito feliz de ter prorrogado isso até o mês de maio. E sem contar também, prefeito, como o senhor mesmo pontuou, é o dinheiro da população retornando para a população, através desses ficando em dias aqui com o nosso município. Sim, isso aí nós também estamos fazendo um incentivo aqui através da própria prefeitura, e aqui da equipe do Tributos, que é o IPTU premiado, que isso aí é sorteado em dezembro. Então, nós já fizemos uma festa maravilhosa, juntamente, que foi a época do Natal com as crianças, e sorteando esses prêmios. Então, venha participar, vamos já acertar esse IPTU. Esse agora, já aqui que abriu, nós estamos com 30% de desconto, já para as pessoas irem acertando, quem já paga isso aí à vista, eu já paguei o meu, graças a Deus, porque tem que andar certo. Então, eu acredito que a população, esse dinheiro é tudo revertido para ela mesma. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.